Olá, eu sou o pastor Josué Gonçalves. Como vai você? Como vai a sua família? Bom, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer. Agradecer você que me acompanha aqui no YouTube, ou então no Facebook, no Instagram, no Twitter, ou na minha lista de transmissão no WhatsApp. Como é bom saber que milhares de pessoas estão sendo abençoadas através destas ministrações. Chegou o momento, então, do nosso quadro Devocional para a Família. Hoje eu quero falar com vocês sobre sete deveres mútuos do casamento. Sete deveres mútuos do casamento. O matrimônio é a convivência real de duas pessoas independentes e diferentes que se uniram com os mesmos propósitos e ideais. O sucesso do matrimônio depende de busca do consenso, da boa vontade, do diálogo constante e da tolerância. É o desejo de convivência que impõe responsabilidade para marido e mulher. Primeiro dever mútuo no casamento, fidelidade. Ser fiel nas múltiplas relações matrimoniais é consolidar a própria base da sociedade. A fidelidade não pode se limitar apenas ao sexo, senão é ilusora e morta. O casal deve ser fiel em tudo o que se relaciona ao matrimônio. Convivência social, sexo, educação dos filhos, religião, profissão, finanças, alegrias e tristezas. Segundo dever, afeição. O lar deve ser uma central terapêutica de amor. O lar deve ser uma central terapêutica de amor. O amor pode crescer ou definhar, depende dos dois. Preste atenção, o amor é como um jardim. Se você não cultiva, se você não rega, se você não cuida, morre. O amor é como uma fogueira, certo? Uma fogueira acesa. Há um versículo em provérbios que diz que sem lenha o fogo se apaga. Por isso o amor precisa ser nutrido, alimentado. Terceiro dever mútuo no casamento. Cooperação. Você sabe o que significa cooperar? Cooperar significa operar junto. Cooperar significa operar juntos. Presta atenção, cooperação é o terceiro pilar significativo para o bom funcionamento da relação de casal. O cônjuge sozinho não pode garantir o bom funcionamento do matrimônio. Nenhum outro relacionamento deve separar o casal, mas sim unir. Isso tem a ver com igreja, amigos, família de origem e outros relacionamentos. Você sabe quais são as duas palavras mais poderosas na vida de um casal? Tenta acertar aí. Ah, amor e respeito. Não. Perdão e misericórdia. Também não. As duas palavras mais poderosas na vida de um casal é conta comigo. Conta comigo. Isso tem a ver com cooperação. O quarto dever mútuo do casamento. Tolerância. O quarto dever mútuo do casamento. Tolerância. A convivência matrimonial é o meio ideal para se aprender a flexibilidade e tolerância. É fundamental que o cônjuge aprenda a respeitar a opinião dos outros. São os pontos de vista divergentes entre os cônjuges que dão validade para resolver os desafios do dia a dia. As opiniões diferentes, quando respeitadas, não levam ao desastre, mas sim enriquecem o lar que aprende a conviver com elas. O quinto dever mútuo do casamento é a submissão. A submissão mútua é um aspecto negligenciado na ética cristã. A luz da palavra de Deus, os cônjuges devem subordinar-se um ao outro. Efésios 5.21 diz assim, sujeitai-vos uns aos outros em amor. Eu acho muito legal quando a gente pergunta para um casal, Ei, na casa de vocês, quem é que manda lá? E sabe como a mulher responde? Eu? Não. Ou o marido? Eu? Não. É muito legal. Às vezes eu pergunto assim para alguns casais, Na sua casa, quem manda? Aí então ela diz, na minha casa quem manda é o amor. É, ele diz, lá em casa o amor é quem manda. Sempre que o amor é quem manda, quem determina, cada um cumpre muito bem o seu papel. Aí então o casal cresce de forma saudável e sustentável. O próximo dever mútuo no casamento, o diálogo franco e sincero. O matrimônio vive do diálogo dos cônjuges. O silêncio pode se tornar uma arma terrorista que destrói o lar. O silêncio pode ser uma forma de expressar a indiferença, isso mata. O contrário de amor não é ódio, é indiferença. Não deixe bloquear os canais de comunicação. A vida do casamento passa por eles. Sem diálogo não há casamento saudável. Vou repetir o que eu digo sempre. O divórcio sempre é precedido pela morte do diálogo. Sétimo e último dever mútuo conjugal. Perdão. Preste atenção. O perdão. Humildade para admitir erros e prontidão para confessar pecados num diálogo aberto são os elementos especificamente cristãos que enriquecem o matrimônio e o tornam uma verdadeira escola de fé, arrependimento e perdão. Hoje eu entendo o porquê Jesus deu aquela resposta para Pedro quando Pedro perguntou, até sete vezes eu devo perdoar o meu irmão? Jesus disse, não Pedro, não é até sete vezes, é até setenta vezes sete, ou seja, quatrocentas e noventa vezes por dia. Sem perdão é impossível conviver. Casamento é para quem aprendeu a arte de perdoar. O perdão sustenta o diálogo. O diálogo sustenta a unidade e é na unidade do casal que está a força. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Você gostou? Então clique aqui embaixo no gostei. Deixe aqui embaixo o seu comentário, sua pergunta, sua observação. Marque a sua passagem por aqui, marque a sua audiência. Por quê? Porque é muito importante eu saber que você está me acompanhando e o que você gostaria de assistir nos próximos vídeos. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua casa. Lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer.